Música 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 Ué 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 Sumiu Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bibi E bem-vindos a esse vídeo aqui Eu tô muito mal, tô muito ruim Eu tenho vergonha Daí bem na hora que eu vou gravar a turma chega Ih, tá nóis Mas então Então como eu tava dizendo, eu tô com muita dor de cabeça Nossa, eu tô com a cabeça muito pressionada Daí eu acabei de comer Tô bem almoçado, não é Bem almoçado Nossa Música Então galera, eu tô meio ruim Eu acho que é sinusite Mas eu vou Se for sinusite eu vou no sol um pouquinho Se for sinusite mesmo, o sol vai ajudar a assarar O tempinho abriu Ó o céu, que bonito Só quem tá aqui Chega Opa Meu Deus É mó doidão, né? Tomando o sal aqui um pouquinho Pra ver se melhora um pouco Que eu tô achando que é sinusite mesmo Tô se sentindo bem inchado, né? Vamos ver o que eu faço Tá olhando o que? Cabeçudo Você tá olhando, né? Não dá pra ficar brincando com ela Que ela fica mordendo muito, muito, muito Daí eu tenho que ficar aqui em cima, ó Do murinho Aí galera, eu tô me sentindo um pouquinho melhor já Deu uma melhorada Também tem um problema que eu tô com o siso Meu siso dá uma dor de cabeça desgraçada Dá vontade de... sei lá Eu moro Mas eu já tô melhor já Mas fala aí galera Se vocês querem ver alguma coisa diferente no canal Tipo filmes, eu gosto disso Valeu, cá É nóis Se vocês gostarem assim de coisa de filme assim De séries, essas coisas Eu assisto bastante, né? Se quiser, deixa no comentário aí Se vocês querem que eu grave Boas notícias galera O meu pai ele vai trazer as coisas As próximas coisas que eu tenho comprado, né? Pra casa Minha futura casa, né? E ele já tá trazendo E o carro Nóis Mas já já ele tá aí Já vou filmar ele chegando Pra mostrar o que ele trouxe E é nóis Rapaz, olha esse olho O óculos disfarça tanto, né? Olha Olha O óculos dá uma escurecida no meu olho Fala aí galera Então, mudança de planos pro vídeo Hoje o vídeo titulo é Se eu tô doente mesmo Porque eu tô um pouquinho doente mesmo Atacou-se no ZIT Brownfish Essa semana foi horrível E... Mas agora aconteceu uma coisa Pra me deixar feliz pra caramba Na verdade eu tô muito feliz Que chegou As coisas pra nossa casa Pra minha casa no caso Eu já falei isso no vídeo Mas vou falar de novo Chegou E eu tô limpando agora Eu vou deixar tudo arrumadinho Pra Nathalie Quando ela chegar Vou fazer uma surpresa Eu acabei de montar lá e eu vou filmar a reação da Nathalie quando ela chegar Pra ver se ela vai gostar do jeito que eu arrumei Provavelmente uma coisa ali e uma coisa ali Ela vai querer mudar Que ela é assim Ela gosta de fazer tudo do jeitinho dela E eu tô gravando os gramas Mas então Quando ela chegar Eu vou filmar Ela chegar na dela Pra vocês verem a reação Eu tô de olho porque ela vem dali ó Daqui ó É ali que ela para Na frente daquele mercadinho ali Olha só quem tá chegando lá na frente Naquele busão lá Oi Oi Sabe quem tá com surpresa agora pra você? É você mesmo que você tá falando É isso Bebê Olha pra mim Deixa eu focar em você Então Chegou as coisas Que a gente tava esperando E eu montei Ah amor Não vai entrando Ah não Vai entrando Eu não espero Não tem um Fecha o olho Isso Vem aqui Dá a mão aqui Não não Dá a mão não Aqui ó Calma aí vem aqui Vem vindo desse canto aqui Desse canto aqui Da janela Agora Isso Fica parado aqui Pode abrir o olho Agora Olha pra trás Eu que arrumei tudo É mas é bagunça ele ali Não mas aquele é Aquele é exceção Falei pro Gabriel dobrou a roupa Ele não dobrou Eu tava ocupado arrumando surpresa pra você Eu sou ingrato Olha aí Olha o hack Ficou muito bom Ficou bom o jeito que ficou assim Sua mãe que deu a ideia de deixar assim Só que daí eu Roubei Então é minha ideia agora Ficou muito bom É mesmo? Aham Então ó Tá feliz Que eu arrumei tudo Sim E você tirou a roupa do Vará? Eu não tirei a roupa do Vará Correu Aí tá bom Então galera Eu fiz surpresinha pra ela Eu arrumei tudo o hack Olha como ficou aí ó Eu não mostrei essa parte É só mostrou a bagunça lá Da roupa lá dobrada Se você falar a mesma vez Eu vou mostrar de novo Gente eu tô indo Hummm Peraí nossa muito grande minha cara Então foi a surpresa pra ela Fiz eu montei tudo A cozinha pra ela Uma cozinha barra sala Que a gente tá montando aqui Por enquanto Que a gente não tá com a casa Mas logo logo a gente vai estar com a casa Se Deus quiser E vai ficar mais foda aí no vídeo Quem sabe o próximo Mostrando a casa nossa né Então se deixa o like aí Se gostou do vídeo Compartilha pra algum amigo seu Seja inscrito cara Seja mais um desse grupo Que eu tenho aqui de amigos meus E é isso Valeu Falou pra vocês E é isso